Vamos então ver com o Luciano o que é uma coisa de outro mundo e o que está certo de fazer para a gente sair do armário. Imagine a seguinte situação, o Joãozinho está diante de dois amigos de sua idade que moram no mesmo prédio que ele, Pedrinho e Zezinho. Sua mãe, sempre muito atenta, observa Joãozinho e seus amigos brincarem e sempre que possível interage com os meninos. No entanto, algo podia ser observado enquanto ela interagia com os meninos. A mãe de Joãozinho denotava uma certa felicidade quando Joãozinho dava mais atenção a Zezinho. Quando isso acontecia, ela frequentemente sorria, fazia elogios ou mesmo participava mais ativamente da brincadeira. Quando apenas Zezinho vai a sua casa, sua mãe prepara um lanche bastante diversificado, com frutas, pães, suco, refrigerante, bolo, pão de queijo e até sorvete. Quando a visita em questão é o Pedrinho, sua mãe passa boa parte do tempo solicitando que Joãozinho cumpra tarefas domésticas, como arrumar o quarto, jogar o lixo fora, lavar a louça. Algo parecido também acontecia quando um dos amigos ligava. Se fosse Zezinho, ela prontamente o chamava. Se fosse Pedrinho, ela dizia que ele estava ocupado ou que tinha saído. Em algumas ocasiões, Joãozinho pedia à sua mãe que pudesse ir na casa de um dos seus dois amigos. Quando o pedido era para ir à casa de Zezinho, sua resposta era sempre um sim. Quando o pedido era para ir até a casa de Pedrinho, sua mãe pedia um tempo para pensar. Depois de alguns minutos, caso ele insistisse, ela sugeria um programa que fosse bastante atrativo para Joãozinho. E perguntava, ah, por que você não vai na casa do Zezinho? Ele não é seu melhor amigo? O que está implícito nessa história? Quando nascemos, fazemos parte de um grupo. E a interação com esse grupo é que vai me possibilitar delimitar quem sou eu, quem é o outro, o que é certo, o que é errado, o que é aceitável e o que não é. A tarefa, então, é aprender a criar os seus próprios parâmetros para sermos felizes, o que muitas vezes pode ser trabalhoso, mas nunca é impossível. Então, essa coisa que o Luciano falou, achei muito interessante no final, da gente pensar no que a gente acha errado e no que a gente acha certo. Às vezes você deixa de assumir um desejo seu, porque você pensa assim, eu aprendi que não é certo, eu aprendi que não é bacana, entendeu? Tem uma, acho que é delegado, ela trabalha em uma delegacia, eu não sei, penitenciária, que ela se assumiu o cantor. É Graciela de Ferraz, eu acho que é o nome artístico, se eu estiver falando certo. É Graciela ou é Graziella? Você já ouviu falar? Não. Não, mas ela trabalha e está trabalhando como cantora. Como cantora. Olha isso. É o que ela gostaria de ser, talvez, ela não consiga o dinheiro com isso, ela é delegada e faz do lazer, então, o que ela queria. A gente já comentou isso no programa, né? Dela. Não, a gente comentou sobre dinheiro, né? Da profissão ou do amor? Ah, tu já é que ela é bombona. Não, mas isso eu acho super bacana, então, assim, da gente que está certo e que está errado, vou te pegar para Cristo hoje, pegar seu exemplo. Não, deixa eu falar então da saia curta, tem coisa, gente, uma coisa que, quando eu saí do armário, quando eu saí da minha casa, né, pra mim eu saí do armário, uma das melhores sensações pra mim foi usar roupa curta. É porque em casa você não podia usar? Não podia, nem a pau, eu tinha que usar a saia no pé ou a saia no joelho. E aí você usou e aquilo ali valeu a pena. Menina, eu uso até hoje. Agora, é claro que a gente tem o senso do ridículo, né? É, parece. Mas agora a gente, assim, já, você falou, as coisas tem que ter senso também. É, eu acho que, assim, a gente indo um pouco mais longe, a gente está finalizando o programa pra gente tentar chegar a uma conclusão. Acho que o objetivo é esse mesmo, né? É que nem a gente estava falando, assim, vou pegar o exemplo que você falou de sair, né, sozinha, assumir. Não, e até assumir, assim, eu preciso sair com as minhas amigas, eu preciso de um final de semana com as minhas amigas. Isso é um pouco sair do armário. Porque pra sua família isso é correto? Uma mulher saindo sozinha? Ah, se eu parar pra você friamente falando, ele não falar que não, né? Entendeu? Talvez não seja criada dessa forma, né? Mas acho que o Luciano falou, né? Assim, às vezes você vê um padrão, a pessoa é criada pra aquilo ali, você se enquadra porque aquilo ali é o normal, né? E você não assume o que você realmente gostaria de ser. E você passa, como ela falou, a sua vida inteira fugindo desesperadamente dos seus desejos. O desejo de sair, o desejo de usar uma saia curta, o desejo de passar férias longe do marido. E hoje, hoje você vê a preta quando ela dá alguma entrevista e tal, você que não sabe, né, dessa entrevista dela, você vê ela super liberal, uma pessoa, assim, super feliz e faz o que ela quer. Eu não, realmente, eu não sabia depois dessa, que eu li essa entrevista. Que ela tinha passado por todo esse processo. Que ela tinha passado por tudo isso. É a coisa da felicidade, aquilo que você falou, tá faltando passar a primeira, né? A minha, né, é a própria verdade. Só falta passar a primeira... E passar por tudo isso, né? Reeducar ao parceiro, no seu caso, né? Uma relação que, enfim, muitas em casa passam por isso, de ter criado uma relação onde é todo mundo junto o tempo todo e a gente se reeducar também, né? Foi o que ela falou ali, olhar pra dentro e ir ao fundo do posto, porque fundo do posto tem mola, né? Você não assume o que você quer, você vai fugir a vida inteira. E uma hora vai pagar esse preço. E a única coisa que você tá roubando, né, é o seu direito de se assumir e ser quem você quer ser. Porque uma hora, preço você vai pagar. Ou por estar fazendo o que você deseja ser, ou por ter deixado de ser e vivido o que o outro quer, né? Uma hora paga. Então é melhor pagar pelo que a gente fez. Pelo que quer, né? Vamos finalizar o programa. A gente espera que aí em casa você tenha coragem agora de sair do armário pra ter pequenos desejos e pros grandes também, pra não deixar o dia a dia ser tão trator, não é verdade? Dá tchau. Isso aí. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.